E do nada me faz querer tudo, tudo, tudo E do nada me faz querer tudo, 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 meu mano é tudo Eu quero tudo, e do nada me faz querer tudo Meu barro ficou pequeno pros planos, eu tenho fome de mundo E do nada me faz querer tudo, tudo, tudo E do nada me faz querer tudo, meu mano é tudo E do nada me faz querer tudo, meu barro ficou pequeno pros planos Eu tenho fome de mundo Pra quem não tava na fome, no banquete, nem se meta Meu maior inimigo sou eu, porque o resto eu tiro de letra Fracos caíram, me cairão, e muitos dirão por aí que eu não presto Mas se tá ruim pra aqueles que eu amo, imagina pra tu que eu detesto Fazer disso pro tudo a minha renda, não me renda pecado inventado Investindo cada suor, cada centavo fazendo valer cada noite É claro meu mano, é claro que esse escuro quer tudo Meu bairro ficou pequeno demais pros meus planos Eu tenho fome de mundo, e o que eu passei ontem, hoje, me fez ser quem eu sou Falta faz alguns que se foram, mas dou valor pros irmão que ficou Mais vivo do que nunca, em busca de um sonho que não existia Entende o que eu falo, quem antes do fim do mês já tá com a sua geladeira vazia Minha inocência teve que morrer, é, tava simples demais pra você Eu já não sou mesmo o cara de antes, e nem faço o que estou mais de si E se eu despeito pelo que foi feito, só te torna cada vez mais ridículo Mentira tem perna curta, por isso você não pega o meu ritmo Vindo nada me faz querer tudo, tudo, eu quero tudo Vindo nada me faz querer tudo, tudo, tudo meu mano é tudo, eu quero tudo Vindo nada me faz querer tudo, meu bairro ficou pequeno pros planos Eu tenho fome de mundo Vindo nada me faz querer tudo, tudo, tudo Ou me dá, ou me dá, ou eu tomo, um só caminho Vindo nada me faz querer tudo, tudo Vindo nada me faz querer tudo, meu bairro ficou pequeno pros planos Eu tenho fome de mundo Vindo nada me faz querer tudo, meu mano é tudo Vindo nada me faz querer tudo, tudo Vindo nada me faz querer tudo, meu bairro ficou pequeno pros planos Eu tenho fome de mundo Tudo Vindo nada me fazром Vindo Legenda Adriana Zanotto